Muito bem, gente, agora está na hora da gente falar do Tour de Carnes Passarela. Olha, Marcão, você pode aproveitar aí no sábado para levar a sua namorada também e conferir lá no Tour de Carnes Passarela, que vai acontecer lá na Vale Club, saída para Gaurama. Olha, então aí vai ter ingressos, já estão no segundo lote já para venda, então é no fogo o Tour de Carnes Nobres Passarela. Vamos chamar a reportagem agora para a gente conferir melhor como que vai ser esse evento. Carnes Nobres Passarela apresenta No Fogo, Tour de Carnes Nobres. Venha experimentar o churrasco como você nunca viu. Sete estações comandadas por mestres churrasqueiros de todo o Brasil. Cordeiro Patagônico, American Barbecue, Short Ribs, Costela Fogo de Chão, Varal de Aves e Cupins e muito mais. Tudo preparado com Carnes Nobres, selecionadas por especialistas. Ingressos com direito a Open Bar e Open Food. No Fogo, Tour de Carnes Nobres Passarela. Sábado, 23 de novembro, no Vale Club, em Erechim. O que a Uniders Passarela é amanhã? Erechim. Erechim.